Olá, sou o Fábio Nutt, médico hematologista da Oncologia DOR e coordenador do curso da Residência Médica do IDOR de Hematologia e Hemoterapia. A Residência Médica de Hematologia e Hemoterapia do IDOR consiste de dois anos, onde o aluno passa pelo Hospital Quinta DOR, pelos Centros de Ambulatório da Oncologia DOR e pelo GHS. Nesses três ambientes, ele vê patologias benignas e malignas de hematologia, vê transplante de medula óssea e tem uma excelente formação em hemoterapia. As diferentes experiências que o aluno vivencia nesses ambientes faz da Residência de Hematologia e Hemoterapia do IDOR única, porque traz, além de um conhecimento científico profundo, toda a inovação existente na hematologia. Um grande diferencial nosso é a possibilidade do aluno interagir com hematologistas da rede DOR São Luís de todo o Brasil, através do Tumor Board, uma sessão semanal via Zoom que faz com que sejam discutidos casos, protocolos com todos os hematologistas do Brasil. Isso torna essa experiência extremamente enriquecedora. Além de todo o conteúdo teórico e prático que o aluno terá, existe um curso de lâminas de sangue periférico, mielograma e também de isto patológico, fazendo com que essa experiência seja mais enriquecedora. Eu acho que o mais importante, na verdade, é você identificar qual aqueles serviços que vão ter profissionais que vão te agregar profissionalmente, te agregar pessoalmente. Aqui a gente sabe que, graças a Deus, aqui na rede DOR, eu tenho, são vários médicos de vários serviços, então eles conseguem discutir com a gente vários artigos, dão suporte acadêmico, a gente tem alguns pacientes que a gente consegue tirar proveito, informações de cada caso clínico. Eu acho que é o mais importante, você saber aproveitar os profissionais que estão do lado, saber que você tem uma equipe boa do seu lado, para você tirar proveito deles e adquirir o conhecimento com eles. E, a partir disso, você correr atrás também do seu conhecimento para você aprender e se tornar um melhor profissional. Ao final desses dois anos, nossa proposta não é apenas formar um bom hematologista, mas é formar um hematologista preparado para os desafios de nossa profissão. Portanto, eu reforço o meu convite, se inscreva, e venha se formar hematologista na residência de hematologia e hemoterapia do IDOR. Muito obrigado.